Rápido, Rápido! O que é isso? Sai! Sai! Isso! Segura! Sai! Segura! 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 Seg Vamos lá, vamos lá. Cuidado! Sai daí! Sai! Dois e meio! A boira! A boira! A boira! A boira! Ele tem o tempo! Pesa dele pra baixo! Pesa dele pra baixo! Isso! Isso! Batei a cama! Batei! Pesa dele pra baixo! Isso! 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 É, mulher! Ey! Ey! A otocha dentro da Opa! A proteção do palco! Aho! Oh! É, mulher, mulher. É, mulher! Cuidado! 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 E o rei pra grade! Pressione a cabeça dele pra grade, pessoal! Arremoto, arremoto! Um minuto! E o rei! 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 Aplausos 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 Obrigado.